Nós usamos uma metodologia dos básicos, e aí eu vou falar hoje um pouquinho do básico 2, tá? Então, o que que é os básicos do negócio? Essa metodologia que a gente usa para simplificar para os novos empresários, para que ele entenda melhor, né? Então, o nosso básico é simples, gente, a gente consome os produtos e a gente compartilha desses produtos com as outras pessoas. Então, o básico 1 seria você comprar no site sozinho e depois experimentar esses produtos, ver, sentir que é verdade, né? Porque a gente fala da economia, ver se realmente faz economia e, enfim, fazer a prova dos produtos. O segundo, que é o básico 2, que eu vou falar hoje, é patrocinar sozinho. Então, vocês vão entender o que que é patrocinar, tá? Então, eu não vou falar muito agora, só para vocês entenderem um pouquinho. E o básico 3 é ensinar a sua equipe, ensinar as pessoas a ser B1, B1, B2 e B3. Aí, como eu falei, você, o básico 1, você entra lá no site e você compra os seus produtos, né? O básico 2, que eu vou dar mais ênfase hoje, é você compartilhar, é você patrocinar uma pessoa sozinho, né? Então, como que eu patrocino uma pessoa, né? E o básico 3 é você ensinar, né? Fazendo um resuminho aqui, é você ensinar a pessoa a ser B1 e B2 e B3. Então, chega de enrolação. Vamos, como que eu faço para chamar a pessoa para o negócio da Emoe? Como você viu aqui, a gente é uma família, né? Então, a gente compartilha os nossos produtos e a gente também tem esses momentos como família, como amigo. A gente faz bastante amizade. Então, você vai primeiro começar a chamar as pessoas que são... Patrocinar, nada mais é que você chamar uma pessoa para fazer o que você está fazendo. Então, você vai chamar os seus amigos, né? Os amigos dos amigos e assim sucessivamente. Então, primeiro o que a gente faz, né? Imagine assim, você vai promover uma festa e aí você precisa... Você quer chamar alguns amigos. Só amigos, tá, gente? Não vai chamar pessoas ruins, não. Então, você faz uma lista de nome das pessoas que você conhece E aí você vai chamando elas. Você vai mandar uma mensagem para elas. Olha, eu vou fazer uma festa. Eu gostaria que você estivesse presente porque você é uma pessoa muito importante para mim. É assim que a gente faz quando a gente vai fazer uma festa. E se a determinada pessoa não tiver, a gente fica triste. Porque a gente gosta demais da pessoa e a gente quer estar presente com ela. Então, em todos os momentos da vida, principalmente em momentos que a gente vai compartilhar uma conquista Ou compartilhar um novo ano, um novo ciclo, a gente quer estar com essas pessoas. Então, é a mesma coisa aqui. Você vai pegar, vai fazer uma lista de nomes, vai chamar as pessoas e vai começar a chamar. Mas é simples assim? Vou chamar? Sim, simples. Simples, simples. Você pode fazer esse contato pessoal, então você pode chegar nela lá, no seu serviço Ou no ambiente que você trabalha, na academia E falar, oi, fulano, tudo bem? Estou fazendo um novo empreendimento e gostaria de compartilhar com você. Porque está sendo bom para mim. Por isso que é muito bom a gente ter experiência da gente. Porque está sendo bom para mim e eu gostaria de saber se você, que pode ser também bom para você. Agora, quando a gente compartilha com as pessoas, compartilha uma ideia, compartilha um produto que seja A gente usa e aprova. Porque a gente não, também, a gente não, a gente não oferece para as pessoas uma coisa ruim. A gente sempre, principalmente para as pessoas que são nossos amigos, nossa família A gente sempre oferece algo que seja bom. Então, fez a lista de contatos, aí contatei a pessoa. Chamei ela e vou marcar uma reunião. E aí você também pode chamar a pessoa pelo celular, no celular, nas redes sociais. Hoje em dia, uma lista muito boa de você ter é uma lista do Facebook. Então, você vai olhar lá quantos amigos você tem e, às vezes, você nem conversa com tantas pessoas que estão lá. Às vezes, tem 500, tem 300 pessoas lá e a gente nem conversa, nem sabe quem que é. Então, é uma nova possibilidade também de fazer novos amigos. Olha para você ver que legal. Chamei ela e marquei uma reunião. E aí, uma dica legal para quem está começando. Sempre que você tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, você pode chamar a pessoa que te convidou. Porque ela pode sanar as suas dúvidas. E, às vezes, como você está começando, surgem muitas dúvidas e muitas pessoas vão perguntar o que é. O que é, o que você está fazendo. E aí, você pode fazer também, igual muitas pessoas fazem, estão fazendo e traz para uma reunião. E ela ouve outras pessoas que já têm um pouco mais de experiência falar do negócio. E aí, você pode fazer isso, chamar ela aqui em uma reunião. E aí, ela vai ver as representações. Você pode chamar o seu patrocinador, marcar uma reunião junto com ela. E você pode conversar com ela sozinha. E essa é a parte mais legal. Quando você aprende a ser um B2, você faz sozinho. Então, você faz sozinho. Aí, algumas informações importantes. De quando você for fazer uma apresentação, você tem algumas opções. Então, às vezes, você quer usar o PowerPoint, igual a gente está usando aqui. Mas o PowerPoint não é somente essa opção. Você pode fazer uma outra opção, que eu vou fazer aqui daqui a pouco para vocês verem. Então, algumas informações bem importantes. Mesmo que você for falar o básico, quem que é a Emoe, qual que é a origem, aonde que ela está, legalidade. Então, dá uma olhada também no site, dá uma olhada para ver se é uma coisa legal. Que a Emoe, ela é associada na ABVD, que é a Associação Brasileira de Vendas Diretas. Então, ela é legalizada. Mas você sabe dessa informação. A pessoa que você está chamando não sabe. Então, por isso que é legal você ter essas informações mais básicas. Aí, você vai mostrar para ela as possibilidades de ganho. Mostrar para ela que esse negócio é um negócio que pode trazer não somente uma renda extra, mas ela pode te proporcionar liberdade. Então, por isso que muitas pessoas que estão aqui têm outras profissões. E gostam da... Eu, por exemplo, eu amo o que eu faço, igual a Rosalía, amo o que ela faz. Mas o que eu faço não vai me trazer liberdade. Pelo contrário, eu vou ter que trabalhar se eu for continuar pelo resto da minha vida. E esse negócio pode trazer uma liberdade. E pode trazer também uma renda passiva. Renda passiva é quando o dinheiro está entrando no seu bolso sem você fazer atividade. Então, essa ideia de renda passiva também é bem legal para quem quer construir algo sustentável e que possa garantir o futuro da sua família. Então, como que eu tenho essas informações? No sistema educacional, você encontra bastante informações nos áudios, nos livros que a gente lê. Então, por isso que é muito bom, muito importante a gente estar conectado a sempre no sistema educativo e também a gente estudar. Mesmo que for... Ah, Max, nossa, mas eu não tenho tempo para estudar. Mas se você pegar aí 15 minutinhos todos os dias para você ouvir uma palestra, né? Mesmo que não seja uma palestra inteira, mas os 15 minutinhos que você pega todos os dias vai fazer uma grande diferença. Olha quantos minutos você vai acumular durante a semana. Então, um pouquinho de cada coisa que você vai acumulando durante a semana. E aí você também pode ir perguntando para a pessoa que te convidou. Olha, eu estou com uma dúvida nisso. É, me tira essa dúvida, por favor. E a pessoa, com certeza, ela vai te ajudar. E aí eu vou chamar a pessoa, né? Marquei um horário lá com ela. E aí eu vou levar ao computador? Não, né, gente? Às vezes não precisa de PowerPoint, não precisa de computador, não precisa de nada. Você precisa simplesmente de uma folha, né? Essa foi a maneira que o meu líder ensinou e foi, assim, bem legal. Porque esse negócio, gente, é um negócio para todo mundo, para todo mundo, para todas as classes sociais. Muitas pessoas não vão ter uma condição agora de ter um computador, de ter PowerPoint, não ter nada. Então, sem uma simples folha, é o mais simples que às vezes dá mais resultado, né? Às vezes a gente quer enfeitar tanto e a pessoa não se encanta. Mas você sendo verdadeiro e com uma folhinha você é capaz de tocar aquela pessoa, no caso, né? Porque é isso que a gente vai fazer aqui. Então, você vai pegar uma folhinha lá, que seja lá um guardanapo, uma folha qualquer. E aí, você vai escrever assim, loja 1, loja 2. Olha só. Bom, loja 1, loja 2. A loja 1 é a loja aí do seu bairro, onde você ganha muito obrigado e volte sempre. Na loja 2, você vai ganhar dinheiro e viagem. Olha só. Loja 1, você vai ganhar muito obrigado e volte sempre. Na loja 2, você vai ganhar dinheiro e viagem. Aí, você vai perguntar para a pessoa aí, qual loja você prefere? A loja que a pessoa vai falar, ah, loja 2. E a loja 2, quem é? É a Emui. Nossa, mas que Emui é essa? Ah, é a Emui lá dos Estados Unidos, Eida, Mística. Se cada pessoa tiver mais dúvida, fala assim, ah, pega aí o seu celular, coloca no Google. Aí, o Google, ele vai responder tudo para a pessoa também, se ela tiver mais dúvida, né? Porque lá já aparece tudo. E aí, você vai, conforme ela for perguntando, você vai respondendo. É um plano muito simples, né? De mostrar um plano. Eu acho esse modelo de mostrar muito mais interessante do que o próprio PowerPoint, né? Lógico que fica muito mais bonitinho, né? No PowerPoint, tudo certinho. Mas, assim, é uma maneira legal. Porque você pode mostrar em qualquer lugar. Às vezes, né? Você está dentro de um ônibus. Às vezes, você está num táxi. E você não tem nada na mão. Aí, você pega um papel assim e dá um papel aqui. E fala com a pessoa. Simples assim. Simples, né? E a pessoa, ela vai ficar mais curiosa. Quanto mais curiosa, mais você vai buscar informação. Se você não souber, você vai procurar. E assim, sucessivamente. E simples. E aí, você vai perguntar para a pessoa. E aí, você gostou? Vamos fazer? Eu estou fazendo e está sendo bem legal para mim. Estou me desenvolvendo bastante. E aí, vamos fazer junto comigo? Faz um teste. Se você não gostar do produto, você devolve os produtos. Olha para você ver. Quantas informações você vai passando para a pessoa, assim. Conversando tete-a-tete. Tá? Sem muita enrolação. Né? E essa maneira, eu acho bem legal. E, gente. Onde que a gente aprende isso de novo? Né? No sistema educativo. Né? Lá no INA. Onde você tem todas essas informações. E assim, né? A gente só chama as pessoas que a gente gosta. Né? Então, a gente não vai chamar as pessoas que a gente não gosta. Por quê? Porque esse negócio proporciona viagem. Imagina você estar lá num lugar muito maravilhoso com uma pessoa que você não gosta. Né? Não. Não dá. Então, você vai chamar as pessoas que você gosta. As pessoas que você ama. E as pessoas que você quer que ela se desenvolva. Então, quanto pessoa, tão quanto empresário, né? E ela também pode se desenvolver não somente no negócio da Emoe, como foi no meu caso, que é na sua profissão. Então, eu melhorei muito, muito, muito como profissional depois que eu entrei na Emoe. Porque muitas coisas a gente não aprende na faculdade. A gente aprende só o basicão mesmo. Mas se comunicar, falar direito com as pessoas, a gente não aprende. Então, e aqui você aprende fazendo. Você vai fazendo. E aqui também é permitido errar. Olha pra você ver que legal. Né? Quantas vezes a gente é barrado ou alguma coisa assim. Porque a gente errou, né? No serviço, quando a gente erra, a gente é punido. Então, aqui você é permitido errar. Você errou? Ok, faz de novo. Faz mais uma vez que você vai, na próxima vai dar certo. Obrigado. 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 Obrigado.